Opa! Cadê ele? Caramba, eu não acredito! Eu me transformei em um Godira, né? Na segunda transformação? Caramba, o que caçadores estão fazendo aqui? Meu, se eu me transformei em um Godira na segunda transformação, imagina! O que eu vou me tornar nas próximas? Descensa, garotinho! Mas cadê o... O King Kong que tava aqui? Não vai dizer que eu destruí ele na explosão? Não, não é possível! Caramba, velho! Então eu tô forte demais, Família Rex! Meu galera, minha transformação foi absurdamente, absurdamente incrível! Fala, Família Rex! Beleza, galera! Tudo bom com vocês? Mais um episódio da série O Caçador de Recompensas! Estamos aqui! Pra encontrar o Godzilla! Caramba, o filhote do Godzilla! Da Pink! E do Godzilla de ouro? Do Gold? Gold, né? Vamos dizer assim, né? Pra falar em inglês? Sumiu, caramba! Se eu chegar lá sem o filhote deles, eu tô frito, Família Rex! Imagina! Mas agora que eu me tornei um Godira! E caramba, na segunda transformação! Se na segunda transformação eu conseguir já me transformar nele... Deixa eu ver se eu tô com a explosão nuclear aqui, pra ver se tá todos os meus poderes ok! Vambora! Ah! Agora sim! Quem gostou faz barulho! Quem gostou deixa nos comentários, comenta! Não esqueça de deixar o likeão e bota aí nos comentários, galera! Quem tiver assistindo o vídeo agora, deixa nos comentários aí! Caramba! Virando boladão! É! Deixa nos comentários, virando boladão! Vambora, Família Rex, que eu tenho que encontrar o P... Achei! Ah! Ele tá escondido! Eu vi aqui, ó, por debaixo, ó! Olha lá, olha lá, olha lá! A bunda dele, ó! Ó! Tá vendo? Ah, garoto! Vamos descer, Família Rex! Depois eu encontro o filhote! O filhote é forte! Ele sabe se virar! Vambora! Eu vou descer e acabar com esse King Kong, velho! Aí, ó! Batalha! O novo filme! Kodira vs King Kong! Vamos ver quem consegue levar essa, galera! Vambora! Caramba! A queda foi segura ali! Pra mim eu vou ganhar! Não sei se eu vou ganhar ou não, mas... Eu acho que eu vou! Vambora! Eu já vou começar, Família Rex! Usando poderes fortes! Já pra não... Pra evitar pancada, velho! Vai! Toma pisão! Caramba! Eu não acertei nele! Ih! Toma pisão! Pisa! Isso! Boa, garoto! Caramba! Retado, meu irmão! Parece que eu não tô nem acertando nele, Família Rex! Vambora! Já sei! Haha! Será que ele sobrevive? Vem, garoto! Vamos ver! Eu acho que não! Vai, 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 vai! Explosou nuclear! Haha! Caramba! Ele nem sentiu! Caramba! Parece que eu não fiz nada! Ah, não! Não é possível! Que isso, velho! Ó! Caramba! Deixa eu tentar de novo! Meu, ele não tá nem aí, Família Rex! De verdade! Ele não tá nem aí, nem tá chegando! Parece que eu não tô fazendo nada com ele! Ó! Vem! Isso! De novo! Soco! Vai! Nada! Nada funciona! Também os ataques dele também não tão funcionando em mim! Mas! Vambora, Família Rex! Eu acho que essa briga aqui não é pra acontecer agora! Eu acho que essa briga é mais pra frente! Mais pra frente! Vamos nessa, Família Rex! Eu tenho que achar o filhote! Antes que a mamãe Godzilla venha atrás de mim! Ele tá vindo atrás de mim, ó! Não tá me batendo, mas... Tá vindo atrás! Será que ele quer fazer parte da Família Rex? Ou não? Não, acho que não! Ele não quer entrar no exército, caçador de recompensas! Vambora, galera! Vamos nessa! É, Família Rex! Voltando a ser um... Velocirapto, Godzilla! Será que ele quer fazer parte do meu exército, galera? Ou não, velho? Ele aparentemente veio atrás de mim, não sei dizer, mas... Ele é poderoso! Ele não sentiu nenhum ataque do Godira! Nenhum! Absolutamente! Nenhum! Nem fez cócega nele! Nenhum dele fez de mim, mas eu era um poderoso! E eu pensei que era simplesmente uma criatura muito fraca! Mas... Vambora, Família Rex! Vamos tentar encontrar... Caramba, eu tinha esquecido! Eu tenho que encontrar o filhote! No meio de tantas criaturas do mal, o filhote está perdido! Ei, já avistei! Haha! Minha visão é fora do normal, galera! Vambora! Segue em frente, segue em frente! Porque ele está ali! Ele já está acabando com todo mundo ali! Provavelmente foi ele que fez... Não é ele não! É um ovo isso aqui! Meu irmão, eu não quero nenhum ovo! Eu quero o filhote! Cadê o pequeno filhote de Godira? Eita! O Degon Espioso me... Me deu umas baladas ali! Vambora! Cadê ele, meu? Caramba! Pink Godzilla vai me matar! Eita! Só pode estar nesse meio, né? Está aqui? Nada! Escanotau! Estou aqui! Caramba! Vambora! Caramba! O filhote não está por aqui mesmo! Eu tenho que encontrar ele de qualquer forma! Eu não posso voltar para casa! Velho! Não é para me ter deixado ele sozinho e encontrar... Aqueles... Caramba, velho! Ele sumiu! Literalmente! Velho! Agora quebrou minhas pernas! Vambora! Vamos ver se eu encontro ele para o lado de lá, Faberrex! Meu Deus do céu! Que vacilo! A Pink Godzilla e o Godzilla Diogo vão me matar, velho! Literalmente! Vamos nessa! Uma eternidade depois... Velho! Alguém roubou ele! Com certeza! Como ele é uma criatura diferente de... Eita! Sai! Tiga ele não! Sai fora, garoto! Caramba! Eu acho que é Rappers! Caramba! Esses invocados com certeza de Rappers! Sai, garoto! Sai, garoto! Caramba! Estou difícil para destruir o Chigris! Eita, nós! Olha quem está vindo! Os Guardiões das Rappers! Toma, garoto! Peguei um! Eita, nós! Eles estão mais fortes! Vambora! Eu tenho que encontrar o filhote! A primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o filhote! Cadê você, garotinho? Se eu roubarem ele, eu estou quebrado, meu irmão! Achei você! Encontrei! Encontrei! Ele está gostando de bater os Dragões Espinhosos! Vamos embora! Vamos pegar ele! Vai, vai, vai! Caramba! Meu Deus! Esse é um Fawled! Não! Ele é perigo! Toma! Vamos embora! Eita! Vai! Esse arranca o osso da gente, Família Rex! Pronto! Vem, guri! Caramba! Ele é rápido demais, Família Rex! Olha ali! Assiste! Olha a velocidade dele! Eita! Ele ficou bravo! Vai! Boa, garoto! Deixa eu me alimentar dele! Vamos cair fora daqui! Porque tem criaturas piores do que você imagina! Vindo aí! Vem, vem, vem! Vamos embora! Vamos nessa! Vamos cair fora daqui! Chegar em casa e descansar! Porque eu tenho mais missões! Não é só botar o novo Godzilla para treinar! Temos coisas mais importantes para fazer! Que é encontrar os próximos artefatos para salvar o Ice King Titan! Vamos embora, Família Rex! É, galera! Chegamos em casa! O pequeno Godzilla já está grande! É uma saída! Será que ele vai ser grande que nem a mãe? Ou pequeno e forte que nem o pai? Se ele for grande igual a mãe, ele vai ser forte! Porque a mãe dele é poderosa! A Pink Godzilla! Deixe nos comentários o nome dele, Família Rex! O nome mais votado vai ser o nome! Então, depois desse vídeo aqui, o nome que vocês comentar mais no vídeo é o que vai ser o nome do Godzilla! Então, escolha um nome muito top! Porque ele é muito forte! Ele é fora do normal! Agora, vamos seguir em frente! Porque eu tenho que ir atrás dos outros artefatos! Vamos cuidar dos nossos familiares! Vamos proteger todos eles! Até porque eles precisam de proteção, Família Rex! A árvore da vida precisa de proteção! E, de qualquer forma, eu tenho que salvar o Ice King Titan! Ele precisa da gente, Família Rex! O Ice precisa da nossa ajuda! E eu poderia levar alguém comigo, velho! Mas eu não sei quem levar! Caramba, ainda não saiu! A Valentina tá pegando pesado com eles, Família Rex! Caramba, eles ainda não saiu! Solta! Eles ainda não saiu da quarentena, Valentina! Valente! Garota! Libera eles! Beleza? Percura um lugar pra ele ficar! E libera eles! Agora é com você! Nosso exército tá em suas mãos, garota! Vamos nessa! Ô, Gostitãs! Podem entrar! Vocês voltaram a fazer parte da Família Rex! Vambora, galera! Se você não é inscrito, se inscreva! Ative o sininho! Porque vem novidades por aí! Valeu, tamo junto! E fui! Me sigam no Instagram, galera! O Instagram tá na descrição do canal aí, dos vídeos! Você clica aí, dá uma clicadinha, tá lá! Instagram de Irã Rex! Vai lá, dá aquela moral! Porque eu amo vocês! Beijo no coração! E fui! Velho, olha o que eu encontrei aqui na água! Um crocodilo gigante! E aparentemente é um crocodilo brasileiro! Caramba, velho! Será que ele quer guardar meu lago? E fazer parte do exército? Será, Família Rex? O que vocês acham? Eu acho top! Só basta ele querer! Mas eu trago os Godzilla daqui, eles secam ele e falam, ó... É por bem ou por mal? Deixem nos comentários! Valeu! Tchau! 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 Tchau!